bom dia meus amores tudo bem com vocês bom hoje eu vou mostrar mais um pouquinho da nossa obra vou mostrar o buraco tá terminando de cobrir em cima e vou mostrar o piso aqui em baixo né eles estão tirando a terra para tirar o nível para fazer o piso tá então bora lá gente vou tá mostrando agora olha aqui ó como que já tá já estão tirando cavando aqui aplanando para fazer o cimentado né e olha que eu vou falar uma coisa para vocês já saiu muita terra aqui viu muita terra gente lembra daquele poste que estava atravessado aqui ó até que enfim foi quebrado glória a deus nossa um peso né nego bom dia pessoal aqui na casa da sol aqui ai gente agora eu vou subir lá em cima é vou subir tem que ser isso ó gente esse aqui é o negão tá dando apoio moral aqui para o nego esse é o negão tá ajudando segurando a escada olha olha gente já colocaram terra aqui lembra que eu mostrei no outro vídeo o buraco que tava já estão aqui ó colocando né para aterrar para depois fazer a escada o buraco que eu mostrei lá de baixo no outro vídeo o buraco que já estão aqui ó vocês lembram né que eu mostrei lá de baixo no outro vídeo então é isso é isso meus amores e como vocês veem ó eles já estão passando a linha para alinhar o piso já tirou toda a terra que tinha que tirar tá bom ali ó já tiraram aquelas tábuas é eles vão passar o encanamento ainda hoje então eles vão cortar ali no outro quintal ali ó e vai passar os canos tá é uma coisa também aí esse outro piso eles depois vai arrumar entendeu que ainda tem muita coisa aqui para fazer né mas o mais importante aqui foi esse muro e esse piso né e depois vai mexer na escada que já é outra etapa entendeu e mais uma vez eu vou me despedir de vocês e logo eu volto com outro vídeo para mostrar né como que tá ficando amanhã eu faço outro vídeo aqui tá bom meus amores tchau um beijo bem na contaminação de todos vocês tchau